Na placa, a frase em italiano remete ao feito do senhor Félix Balbinotti, um homem que não teve acesso aos livros, mas que sonhava em ver os filhos formados. O pai veio pra cá e ele sempre dizia assim que os filhos tinham que estudar, né? E não queria que fosse que nem, tipo, Clevelândia, né? Que era Pato Branco, pertencia a Clevelândia e foi sempre diminuindo a população em vez de crescer, né? Daí o pai e mais a viúva neve aqui, que era a nossa vizinha, deram de brinde, né? 13 mil metros quadrados, então deu 6 mil e poucos metros cada um, né? Para construir um colégio. Para homenagear aquele que pensou na inovação de Pato Branco, o Salão Nobre do Colégio passa a ser chamado de Salão Nobre Félix Balbinotti. Félix Balbinotti fez a doação deste terreno no ano de 1974 para a Prefeitura, tornando possível a existência da instituição de ensino. Antes de ser o Colégio Estadual Cívico-Militar Castro Alves, aqui já foi uma faculdade. A instituição foi fundada, a princípio, pelo avô do Giles, pela doação do terreno, né? Pelo avô do Giles, da família Balbinotti, com o intuito de criar um espaço educativo. Por aqui passaram a FACICOM, que foi a primeira faculdade de Pato Branco, aí foi o Colégio Castro Alves, nós tivemos aqui também uma escola municipal, que era em concordância com a escola estadual, e hoje, atualmente, já há 3 anos, o Castro Alves se tornou uma escola cívico-militar. De acordo com o ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco, Giles Balbinotti, o avô deixa um legado para as futuras gerações. Ele está mudando a realidade das pessoas a partir da educação, do conhecimento, da inovação e da criatividade, que, ao meu ver, cada vez mais tem que continuar sem mantidas, né? A gente está lançando aqui em Pato Branco, estive aqui no ano passado, programas que visam isso, o reaflamento digital deles, manter a criatividade em alta dos nossos jovens e eles terem sucesso por si só. Eles terem a capacidade de autocrítica, eles terem a capacidade de resolver problemas, eles deixarem a queixa de lado e encontrar alternativas para resolver o problema. Eu vejo que um grande legado, meu nono, e aí a gente foi nessa linha, foi um pouco disso.